Everybody sing that shit Fala galera, beleza? Vídeo de hoje vamos falar sobre Projeto PC Gamer E dessa vez vamos finalizar oficialmente a máquina É isso mesmo, placa de vídeo chegou a tão sonhada Então antes de começar o vídeo não esqueça daquele like e inscreva-se no canal Neste vídeo vamos apresentar um pouco do setup, instalação da placa de vídeo E falar sobre preços Eu paguei um valor muito interessante Ao menos atualmente, acompanhei muito tempo o valor dessas placas E cheguei a conclusão que era a hora de comprar Inclusive eu tive um desconto extra Utilizando a extensão para navegador do Cuponomia Que vale para mais de 2 mil lojas 187 reais de cashback Inclusive o link estará na descrição da minha indicação Vocês ganham 5 reais de desconto E uma infinidade de cashback em muitas lojas aí do Brasil Inclusive eu comprei essa daqui na Cabum Demorou 3 dias para chegar aqui na minha residência Então vamos lá ao unboxing Então bora lá Cuidado com objetos pontiagudos Vamos ao unboxing legítimo Pensa num cara que estava ansioso para abrir esse negócio aqui Estava até sonhando já com placa de vídeo Alguns momentos depois Vamos ver, vamos ver Ela vem dessa forma aqui na embalagem E aqui temos a bonitona Modelo da Zotac Aqui temos a braba e mais nada Aqui temos o que interessa Vamos dar uma olhada geral aqui Zotac Twin Edge com LHR é claro Bloqueada para mineração 8GB de VRAM Ice Storm RTX 3060 Ti Foi a escolhida para o nosso setup A famosa sucessora espiritual da RTX 2080 Super Pega só essa parte Vamos deslacrar Deslacrada Eu gostei dessa placa principalmente pelo seu preço né Tive que olhar muitos reviews para chegar nessa conclusão Chegou a hora A hora Nem sei o que é isso aqui Estou boiando manual ou alguma coisa assim Depois eu vou dar uma lida E aqui temos a bonita Vamos dar um confere mais de perto Ela vem toda revestida por plástico Bolha E mais nada na sua caixa E aqui temos a placa em si Então vamos Puxar essa Essa máquina daqui Olha só esse acabamento cara Eu estou impressionado Caraca Que placa linda hein rapaziada Top pra caraca Pensa num bicho que está feliz aqui agora hein Doido para testar uns games aqui em 4K Vou mostrar um pouco mais de perto aqui para vocês A sua construção Isso aqui é de metal Então tem uma dissipação de calor interessante De acordo com alguns reviews que eu vi no YouTube O próprio logo da Zotac Conector de 8 pinos Nada de RGB Nada de RGB infelizmente A construção é bonita Temos aqui HDMI DisplayPort 3 DisplayPort 1 HDMI Aqui o seu PCB Os seus heatpipes E aqui é a sua cara Bonitona hein Então Vamos instalar essa máquina ali E vamos ver do que ela é capaz Meia noite naquele dia Meu computador estava funcionando normalmente no seu vídeo integrado Warzim 54650G A MOBO ASUS TUF B450M PRO S Tenho 32GB de RAM Com 4 pentes Deixei só 2 pentes aqui agora A situação é Coloquei a placa de vídeo Não Deu vídeo Fiz vários procedimentos Resetei a BIOS Tirando aquela pilhazinha Limpei as memórias Nada Então eu tirei a placa de vídeo E agora eu quero ligar só no vídeo integrado E mesmo assim Não está ligando O que acontece É o seguinte Agora mesmo Resetei a BIOS Coloquei só 2 pentes de memória Eu tenho 4 pentes Agora eu vou ligar o PC Ó Quando eu aperto pra ligar O que acontece Simplesmente Nada 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 Mas a placa liga A placa mãe está ligada O Aircooler liga As memórias ligam Quando coloca Isso aqui está desligado Porque é a controladora Está tudo ligado Os cabos aqui Ó O HDMI Pra vir pra cá Vou até colocar O DisplayPort Aqui ó Eu já não tenho ideia Do que possa ser Sinceramente Aí Está ligado o monitor E não está acontecendo Nada E nem o teclado Dá sinal de vida Ele Nem o teclado Nem o mouse Está ligando os LEDs Por exemplo Então não tem nem como Acessar a BIOS Porque de fato Não tem Nada Sem Sinal Sem sinal Já não faço ideia Do que possa ser Placa de vídeo Instalada agora Para o teste Desligar a fonte E Botão Power Ligou os LEDs O teclado Não liga Nem o mouse A placa Ligou Os fãs Esperar aqui Um minuto Vamos ver Nada 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 Simplesmente não dá vídeo Agora uma coisa muito estranha É aqui no Deus flashback Essa luzinha Tinha que estar piscando Eu fiz o procedimento E ela não está piscando Ela está uma luz parada Uma coisa não está certa Estou suspeitando Que a placa Foi com o Beleleu E é isso aí galera Olha onde estamos Estamos na assistência técnica De computadores Renomada aqui Da minha cidade Conta o que aconteceu Então O John acabou Estragando tudo Né John E Depois estava a placa de vídeo Nova E acabou Derrubando um parafuso Bem na placa mãe E vai contar o que aconteceu Essa daqui é a placa A placa antiga dele Novo PC Gamer Vamos mostrar aí depois as fotos Os detalhes do que foi feito Do que foi feito na placa antiga Porque o curto Porque o curto Um parafuso só Bateu na placa e acabou Transferindo o curto Danificando peças Da qual ficou irrecuperável Um processador desse É impossível de recuperar Ele queimou Danificou E não tem como desmontar Para poder consertar um processador Só substituir Queimou Queimou já era Traduzindo Um único parafuso Então muita atenção na hora de montar Isso aí Enfim Máquina funcionando novamente Após uma semana Graças as novas peças Warzim 5 3 e 600 E também A B450 Plus 2 E o vídeo em si É sobre a placa de vídeo Que instalou Morreu Agora está tudo funcionando Também Placa de vídeo Devidamente Instalada Já fiz vários testes Aqui Nem preciso fazer um marketing A respeito dessa placa Basicamente Roda tudo no Ultra Tranquilamente Com folga Até mesmo Games em 4K Enfim Vamos ao que interessa O assunto do vídeo também Que era para ser lá no início do vídeo Quanto que saiu o valor dessa placa O valor bruto dela No dia Eu comprei no dia 25 do 9 Foi o melhor preço Até aquele momento Depois até apareceu As promoções interessantes também Mas naquele momento Foi o melhor preço 5.356 reais E 12 centavos E como eu disse Eu usei a extensão Do cuponomia Então ganhei 187 reais De cashback Na minha carteira virtual Então eu paguei Um valor dela De 5.169 Um belo De um desconto Não É um valor bom Atualmente É claro Para este modelo De placa Então até detalhe Quanto que saiu Antes do processador Queimar Teria dado Este valor E o setup total Este valor Aí agora Como eu tive Problemas Com meu processador E placa-mãe Antigas Então este aqui Ficou um novo valor O gabinete total O setup total É basicamente O que eu disse anteriormente O que eu economizei Na China E eu acabei De gastar Aqui agora Então ficou Praticamente O valor Brasil Então basicamente Este é o meu PC Gamer Peças do AliExpress Peças Brasil E ficou Deste jeito Vamos fazer um tour Aqui só Para relembrarmos Como que é Basicamente O novo PC Já que trocou A placa-mãe O processador Ao menos Fez um upgrade O Ars 3.600 É mais poderoso Do que o 4.650G Que eu usava E assim Ficou o meu setup Atualmente E basicamente É isso Galera Muito cuidado Com parafusos Caindo na placa-mãe Eu tive uma bela Duma história Aqui dessa vez E é isso Galera Deixa aquele like Para ajudar Aqui o canal E essa foi A minha lição Derrubando parafusos Na placa-mãe Então muito cuidado Então vou pedir Que vocês deixem Um like Para ajudar A fortalecer Aqui o canal Inscreva-se Para acompanhar Os novos vídeos Ative o sininho Das notificações Para ficar antenado E até o nosso Próximo vídeo Deadpool Aqui Com uma importante Public Service Announcement E aí Obrigado.